Olá, tudo bem? Aqui é o Digme Wanchuk e esse é o podcast Iluminação Diária número 13. E hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante que é muito especial para mim, inclusive, que é sobre oferecer. Eu escutei uma frase há algum tempo que eu acho muito interessante e ela dizia assim E se você recebesse hoje só o que você ofereceu ontem? Eu acho que isso traz uma reflexão muito importante para nos mostrar em que ponto nós estamos, o quanto a gente está oferecendo, o quanto a gente está sendo generoso, se isso está presente na nossa vida, na nossa mente, essa questão do oferecer. Então eu acho um tema muito legal, em especial, tem um texto, eu queria contar uma história para você. Tem um texto que eu conheci provavelmente em 2000 e... Um texto é de 2006 e eu comecei... Eu conheci ele em 2011, se eu não me engano. E o título do texto é Oferecer. É de um blog de um amigo, é o Gustavo Gitte. E esse texto, ele realmente foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Porque eu tinha um ponto muito interessante, que eu tinha uma carência, eu acho que todo mundo em um certo nível é bem carente, assim, né? Mas nós temos níveis, né? E eu me recordo de ser uma pessoa, nessa época, principalmente, mais carente, assim. Eu achava que os meus amigos tinham que me chamar para sair, eu achava que as pessoas que tinham que vir atrás de mim, eu achava que as pessoas me deviam coisas, assim, que tinham que me convidar, que me oferecer coisas. E sempre que eu entrava em relações, todos os tipos de relação, não só a relação amorosa, eu tinha essa carência, assim, de querer algo. Eu entrava, né, com essa posição de querer. E eu não sei se você consegue imaginar, assim, você ter um amigo que ele só quer coisas de você, que ele não te oferece nada, é muito ruim, né? Você está do lado de alguém que só quer. Porque quando há uma troca, uma reciprocidade, eu acho que fica equilibrado, né? Você oferece coisas para as pessoas, naturalmente, por essa abertura, as pessoas também te oferecem, e assim por diante, né? Mas eu tinha esse ponto de sempre querer. Só que quando a gente tem um hábito, assim, muito forte, a gente não vê isso. A gente não vê que a gente é assim. Então, eu também não via. Eu achava que aquele posicionamento mental de querer, de carência, era natural, assim, para mim. Eu não via isso, né? Até que eu li esse texto. Eu até queria ler ele para você. Ele tem seis parágrafos. Ele não é. Então, é assim. Quando você for para o trabalho, para a faculdade, para uma balada, não vá com uma postura de buscar algo, conseguir algo, sugar algo do local ou das pessoas. Vá para oferecer. Vá para gentilmente entregar às pessoas as qualidades de sua simples presença. Ofereça qualquer coisa. Um olhar profundo já é muito hoje em dia. Vá para os lugares e apenas treine olhar tudo com um olhar de abismo. Muitas pessoas precisam só disso, serem olhadas, contempladas, suave e lentamente, reconhecidas em sua manifestação mais sutil, tocadas de alguma forma e conectadas com o outro que as transcende e reacende o mistério que as faz viver. No momento que se coloca em uma posição mendicante, você adentra um mundo de carência, sente-se incapaz de oferecer algo aos outros e termina com um olhar que suga e enfraquece a energia de qualquer um ao seu redor. Ao final do dia, você continuará insatisfeito e certamente terá construído relações patológicas com os seres, baseados em sua carência. Por outro lado, se adotar uma postura impassiva, expansiva e radicalmente aberta, oferecendo sua existência ao deleite dos outros, você age reconhecendo que não tem nada a perder, não há medo nem hesitação em seu olhar, sem esperar ou exigir nada dos outros. Você age desimpedidamente em uma dança sutil em meio a situações. Qualquer solidez ou bloqueio é atravessada por uma leveza e transparência. Qualquer obstrução é liberada pela presença da sua espontaneidade. Você apenas sorri e faz todos sorrerem. Ou ainda, você cria o espaço para que todos possam sorrir. Seu olhar sequer vem de seus olhos. É não local. Surge em qualquer olho. Surge do espaço entre os seres. dos rizomas que os transpassam. Você age sem estratégias e cria um raro ambiente no qual cada pessoa se sente livre para igualmente abandonar suas estratégias e apenas ser. Isso é um alívio para qualquer um. Quando nos apresentamos como mendigos, quando pedimos por algo, tudo nos é insuficiente, ralo, pouco. No fundo, estamos fechados e por isso acabamos não vendo o que há, sem perceber os outros tesouros de cada lugar, de cada ser, de cada evento. É o coração contraído que suplica, que pede, que suga. Quando vamos sem nada pedir, estamos abertos. Tudo nos arrebata. Tudo já é demais e nos enriquece imediatamente. As qualidades viva, a qualidade viva das coisas faz nossa visão transbordar de luminosidade. Ao final do dia, brotará em você uma alegria sem causas, não condicionada. Não há frustração ou insatisfação. Você apenas deu o melhor e sente-se em paz. Não interessa se alguém notou, se recebeu elogios ou se você foi completamente ignorado. Você ofereceu toda a sua profundidade. Não há presente maior que um homem possa dar. Esse texto, fecha aspas aqui, do texto, esse texto, para mim, ele é muito especial e é muito especial relê-lo agora com você. Então é isso. A gente, quando a gente entra numa relação a partir do querer, pensando, assim, inconscientemente no que a gente pode ganhar do outro, a gente cria relações doentes, relações, relações não saudáveis. Porque você está ali querendo só, né? E aí a gente acaba querendo e a gente acha que só vai ser feliz quando a gente recebe aquilo que a gente quer. Só que a verdadeira felicidade, esse bem-estar, essa felicidade genuína, ela vem a partir de ações sem condição, sem querer, sem carência. a felicidade ela brota a partir de um oferecer, assim, porque aí a gente se abre, quando a gente oferece, a gente se abre para inúmeras possibilidades. Então eu tenho uma experiência, nossa, viva, assim, né? E aí eu tenho uma história prática, assim, eu trabalhava numa agência, eu sou calígrafo, eu trabalho com caligrafia tibetana e também sou web designer. Vai fazer dez anos que eu sou web designer. E aí eu trabalhava numa agência como web designer e eu tinha essa perspectiva de me relacionar com essa carência, a partir dessa carência, eu me relacionava com as pessoas a partir de uma carência, de um querer. E aí eu li esse texto do Gustavo Gitte. E aí o que que eu fiz? Eu falei, poxa, que legal, eu vou ver como eu posso pôr isso em prática. E aí eu comecei a fazer o meu trabalho ali e aí quando eu terminava eu chegava para os meus amigos que nós éramos equipes das mesmas tarefas, então tinha uma equipe que era só de web designer, então eram três, quatro web designers sentados um do lado do outro trabalhando ali. E aí eu terminei uma tarefa, cheguei para um amigo e falei, cara, como é que está seu trabalho aí? Está tudo indo bem e tal? Como é que você está? O que você está fazendo? E tal. Aí a gente conversava, não, está tudo bem, mas tem um ponto que está meio trancado, tinha que falar com o cliente uma coisa e tal. E aí eu falei assim, poxa, eu vou ajudá-lo. Aí eu falei, o que tem que resolver? tinha que ligar para o cliente, o gerente tinha que ligar para o cliente e resolver tal ponto que não foi resolvido para a gente concluir. Eu falei, me dá o telefone do cliente aí. Eu fui lá, liguei, entendi a demanda, voltei para ele, resolvi a coisa e falei, cara, resolvemos, que bom e tal, só faltava tal coisa. E eu voltei para o meu trabalho. E eu fui fazendo isso várias vezes com várias outras pessoas. e sempre que eu conversava com alguma pessoa que alguém me pedia alguma coisa, eu falava assim, mas genuinamente assim, olha, eu estou à disposição, quando se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Simplesmente isso. Passado algum tempo, assim, umas semanas, algumas pessoas vieram falar comigo, falar, Léo, nossa, você mudou tanto, você está tão, sei lá, você está mais prestativo, você está, que massa, estou curtindo demais seu trabalho e tal. as pessoas estão falando bem do seu trabalho, falando bem de você. Ou seja, foi um reflexo de escutar, de ler esse texto e depois começar a pôr em prática. Porque eu acho que prática espiritual é isso, é a gente estudar, meditar sobre, pensar, mas colocar em prática, testar aquilo, ver como aquilo funciona na nossa experiência. E nas pequenas coisas também, no olhar para um amigo, a maneira como você trata as pessoas, e assim por diante. E aí eu tive essa experiência sensacional, assim, de oferecer. Por que eu estou falando de todas essas coisas, desse oferecer? Porque quando a gente fala da Bodhichitta, que eu já comentei aqui, tem um podcast falando sobre isso, Bodhichitta, tem a Bodhichitta da aspiração, que eu já comentei, que envolve as quatro qualidades incomensuráveis, amor, compaixão, alegria e economidade, e tem a Bodhichitta da ação, que envolve as seis paramitas. E a primeira paramita que a gente estuda é sobre generosidade, é sobre oferecer. Então o Buda, o Buda ele tinha uma tigela de mendicância, ele era um monge, todos os monges tinham tigelas. Mas no caso do Buda, ele oferecia tigela, não porque ele precisava de algo, mas porque ele estava dando a oportunidade das pessoas oferecerem e se abrirem. Porque quando a gente oferece, a gente está aberto, a gente tem espaço ali. Então, muitas pessoas, quando o Buda dava oportunidade para a pessoa ser generosa, muitas pessoas naquela época se iluminavam, porque a pessoa se abria completamente, ela oferecia algo para o Buda. Porque o Buda não precisava de nada, mas ele dava a oportunidade de oferecer. E é tão interessante, das seis paramitas, quando a gente vai estudar, por que a primeira generosidade? Porque se não tem abertura, se não tem oferecer, a gente não consegue praticar as outras paramitas. Aí as outras têm sabedoria, têm ética, têm energia constante, são seis paramitas, que aqui o ponto não é esse, mas é sobre oferecer, sobre a generosidade. Então, a primeira que a gente pratica é a generosidade, essa abertura, esse oferecer. Então, o Buda, ele dava essa oportunidade, e é tão interessante, porque a gente, a gente não tem esse hábito de oferecer, de ser generoso, e também a gente não dá oportunidade para o outro ser generoso com a gente. Por exemplo, às vezes as pessoas, agora eu tenho mais consciência disso, mas às vezes as pessoas, tipo, queriam oferecer ajuda ou alguma coisa, e aí por não estar tão aberto, eu também não estava aberto a dar oportunidade da pessoa ser gentil comigo, ser generosa comigo. Então, por exemplo, tem uma experiência que o meu pai, ele é idoso já, ele usa cadeira de rodas, e aí uma vez eu fui levá-lo no hospital, e aí fui numa consulta e estava indo embora, colocando ele no carro, aí eu fui, coloquei ele, coloquei a cadeira de rodas, estava passando uma pessoa na calçada, e aí essa pessoa parou o que ela estava fazendo, ela estava indo para algum lugar, ela parou e falou, oi, tudo bem? Eu posso te ajudar com o seu pai? Você precisa de alguma ajuda? Aí eu falei, não, não, obrigado, nossa, muito obrigado e tal, e a pessoa, ah, tudo bem, a pessoa foi embora, depois eu fui refletir sobre isso. Falei, olha, a gente está tão acostumado a não ser generoso, a não oferecer, que quando alguém oferece, a gente não dá oportunidade do outro ser gentil e generoso com a gente, porque a gente está fechado. Então, o fato também da gente ser generoso com o outro, oferecer, estar aberto, faz com que nós tenhamos essa abertura para deixar com que os outros também pratiquem a generosidade, tanto com a gente como com outros, né? Então, é tão pouco treinado isso, assim, na nossa sociedade, a gente é tão individualista, assim, como sociedade, é tão pregado isso, assim, de cada um no seu canto, com as suas coisas e tal, que a gente não tem essa prática da generosidade, do oferecer, né? Que eu acho que é fundamental, sem ela, a gente não consegue praticar outras coisas, assim, porque a gente está fechado, né? Então, essa era a partilha que eu queria deixar, assim, com você, porque eu tenho outros N exemplos aqui, teve uma vez que eu estava resolvendo algumas coisas e aí um rapaz me parou, não sei porque tinha um monte de gente, mas ele me parou e ele perguntou assim, ele falou, olha, ele tinha um carro na frente, estava com o carro parado, ele estava do outro lado, assim, sentado, e aí ele perguntou, ele falou, moço, eu estou com o meu carro e eu estava indo trabalhar, só que acabou a gasolina, eu esqueci minha carteira em casa, ele estava na esquina do posto, assim, e ele falou, eu queria saber se você pudesse me ajudar com, sei lá, cinco reais para eu colocar combustível aqui, aí eu posso ir na minha casa, pegar esse dinheiro, eu te pago, alguma coisa assim, eu falei, não, não, tranquilo, eu tinha, assim, aí eu ofereci aquilo, aí ele, nossa, muito obrigado e tal, me dá seu telefone, eu te pago e tal, eu falei, não, não precisa, ele falou, a única coisa que eu vou te pedir é uma única coisa, eu queria te pedir que quando você tiver oportunidade, você seja gentil também, generoso com alguma pessoa que estiver precisando de ajuda, e aí você repassa essa energia, e aí quando você fizer isso por uma outra pessoa, você também fala isso para ela, e aí assim, a gente propaga esse tipo de energia, assim, né, então eu acho muito legal, assim, a gente praticar isso, né, como a gente pode, assim, com quem a gente pode, porque não é nem tanto fato externo, não é nem tanto sobre bens materiais, sobre dinheiro, não é sobre isso, é sobre um posicionamento interno da nossa mente, ser generoso, porque a gente pode às vezes, ah, e aí, por exemplo, alguém que não tem recurso financeiro, pode falar, mas eu não tenho nada, como é que eu vou oferecer, como no texto aqui, fala, né, você pode oferecer seu tempo, a sua presença, o teu olhar, o teu ouvido, um sorriso, um abraço, a gente pode oferecer muito mais do que a gente acha que a gente tem, a gente tem muito a oferecer, e isso não está ligado a bens materiais, é um posicionamento interno, e também, claro, se a gente tiver alguma coisa externa que a gente puder oferecer para as pessoas, a gente oferece, com certeza absoluta, absoluta, então, pensa nisso, e aí eu vou propor, um desafio, assim, não é nenhum desafio, vou propor uma ideia para você, que, eu não sei quando você vai, quando você vai ouvir esse podcast, mas, eu sugiro que você, teste isso, quando você tiver a oportunidade de oferecer alguma coisa, seja um olhar, um sorriso, um abraço, algum bem material, não importa o que seja, ofereça, e sinta como é que a tua energia fica, como é que a tua mente fica, ofereça sem querer nada em troca, e depois você deixa um comentário, aqui no site, ou me manda um e-mail também, contando um pouco dessa história, porque é legal a gente treinar isso, a gente colocar isso em prática, porque a gente está cheio já de conteúdo, de ler, de escutar também, a gente já escutou, a gente já sabe o que tem que fazer, a gente só precisa colocar em prática, então, eu agradeço, a você por esse tempo, eu vou ficar por aqui hoje, e eu queria agradecer também, sempre, aos meus professores, agradecer ao meu mestre, o Lama de Gimilau, a sua santidade Galandrupa, Guiala do Campo, agradecer esses professores, porque também se não fossem eles, eu não teria entrado nesse caminho, e me mantido nesse caminho, então, graças às bênçãos dos meus professores, da linhagem que eu sigo, do Buda também, eu estou aqui compartilhando pequenas experiências, que eu acho que pode ser útil, que foi muito útil para mim, eu acredito que pode ser muito útil, benéfico para você pensar, pelo menos nisso, refletir, e tentar pôr em prática, se puder, então, se você curtiu esse podcast, eu vou pedir para você compartilhar, mandar por e-mail, ou nas suas redes sociais, para a gente divulgar esse trabalho, para a gente oferecer esse trabalho, se você, se você, se você tiver no site sobre o Budismo, eu vou pedir para você, se você tem um, um feed, se você, na verdade, tem um player de podcast, que você ouve podcast, tem um link aqui, para você receber o feed, para você receber automaticamente no seu player, então, tem o link aqui, para você colocar no teu player de podcast, assim, você recebe automaticamente, todas as vezes que eu lançar esse podcast, tem um link de download aqui também, se você quiser fazer um download, para eu escutar em algum lugar, passar por pendrive, escutar no carro, alguma coisa assim, e é isso, então, eu espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo, possa ter te beneficiado, então, muito obrigado, por escutar o podcast, iluminação diária, número 13, um grande abraço, até o próximo episódio, até o próximo episódio, Obrigado.